Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias aqui do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Delona. Saudação para quem nos acompanha pela TVA, na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube Assembleia SC. Lembrando que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta, falando dessa tragédia que aconteceu na cidade de Blumenau, aqui em Santa Catarina, onde um homem invadiu uma creche, matou quatro crianças, feriu outras cinco, assunto que repercutiu nacionalmente e também aqui no Estado com a mobilização de autoridades municipais e também estaduais, Marcelo. Isso Delona, a Assembleia Legislativa não podia ser diferente, já se manifestou em seu site com uma nota oficial. O presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, também já gravou um vídeo manifestando a sua indignação, o seu pesar por esse atentado que ocorreu na cidade de Blumenau, quatro crianças que morreram e cinco que ficaram feridas nesse ataque que ocorreu hoje pela manhã em uma creche particular lá em Blumenau. Lembrando que há quase dois anos nós tivemos um caso muito parecido em Saudades, com um saldo bem trágico, Saudades do município da Extremo Oeste. E a Assembleia, desde então, já aprovou alguns projetos para tentar ajudar a combater esse problema. Um deles, inclusive, na semana passada, foi aprovado aqui em plenário, o deputado Jair Miotto, projeto que trata de instalação de câmaras de vigilância, de vídeo monitoramento nas escolas do Estado. O deputado Mauro de Nadal, presidente aqui da Assembleia Legislativa, gravou um vídeo falando dessa situação e também do que o Parlamento deve fazer a partir já da próxima semana. Acompanhe. O Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina lamenta imensamente a tragédia ocorrida no município de Blumenau, a morte de quatro inocentes e mais alguns feridos hospitalizados. De imediato, a presidência da Assembleia Legislativa convoca os líderes das bancadas para que na semana que vem, na terça-feira, possamos estudar um projeto estruturante e permanente de enfrentamento às situações desta natureza em todos os educandários do Estado de Santa Catarina e que isso também sirva como um modelo e um exemplo para que os municípios possam implementar em seus municípios para que tenhamos segurança em todos esses educandários. Temos que ter ações precisas, rápidas e ações que respondam com segurança que é aquilo que o cidadão catarinense necessita e espera de todos nós. Lembrando que as nossas equipes vão continuar acompanhando do que pode ser feito, o que vai ser feito para que casos como esses não se repitam novamente aqui no Estado de Santa Catarina. E na tarde de ontem a gente teve o lançamento de uma nova frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, frente parlamentar da Grande Florianópolis, que vai envolver questões principalmente de mobilidade, transporte urbano e saneamento, né Marcelo? Isso, presidente, aliás, o coordenador dessa frente, o deputado Camilo Martins, que foi prefeito de Palhoça por dois mandatos e também temos a participação de outros 18 deputados. Ontem nós já falamos que essa frente vai atuar em três frentes, com perdão da redundância, questão do transporte público integrado, mobilidade urbana e saneamento básico. Ontem já foi antecipada uma espécie de agenda para o início das atividades dessa frente, que passa pela realização de uma visita técnica às obras, o contorno viário da BR-101 aqui na Grande Florianópolis, passa também pela elaboração de um panorama das obras sob responsabilidade do governo estadual, das SCs, das rodovias estaduais, na região para ver em que andamento estão essas obras, e ainda uma reunião com o prefeito de alguns dos municípios da Grande Florianópolis, entre eles Biguassu, Palhoça, São José, São Pedro de Alcântara e Santo Amaro da Imperatriz, para discutir um projeto que já foi aprovado pelos prefeitos e já tem a concordância do governo do Estado para finalmente fazer a integração do transporte coletivo urbano aqui na Grande Florianópolis, que é um dos grandes problemas. Quem mora na região sabe, às vezes você mora em Palhoça, precisa vir para Florianópolis, tem que pegar vários ônibus, precisa ir para alguma região do continente, tem que vir para a ilha para pegar o ônibus para voltar para o continente. Enfim, esse será um dos pontos que a comissão, que a Frente vai debater. A nossa equipe de reportagem acompanhou esse lançamento da Frente Parlamentar realizada na tarde de ontem e conversou com o presidente da Frente, o deputado Camilo Martins. Acompanhe. O modelo é a questão da mobilidade urbana, onde nós vivemos numa região conurbada que precisa ser discutida de forma ampla, em conjunto, para achar as melhores soluções. Nós temos outro problema, que é o transporte público, que se nós não tivermos a integração desse sistema, nós vamos cada vez mais ter que construir mais estradas e mais carros vão ter nas estradas e não vai achar uma solução a médio e longo prazo. Por fim, também, nós queremos debater a questão do saneamento. Nós vivemos na região litorânea, a grande Florianópolis, nós temos diversos municípios que é costeado pelo mar e esse assunto ainda merece muito trabalho. Vamos ter uma visita técnica no contorno viário, junto com o CEO da Arteres, o César Sais, já está previamente agendada, nós vamos comunicar aos deputados, vamos convidar os prefeitos, vereadores, senadores, deputados federais que queiram participar, o pessoal do governo, através do secretário de infraestrutura, para que a gente acompanhe essa obra, que é de grande valia e grande importância para a mobilidade da região. Lembrando que essa reportagem completa, falando sobre como é que foi essa reunião dessa frente, primeira reunião da frente parlamentar da grande Florianópolis, já está disponível também na nossa agência de notícias www.alesc.sc.gov.br. Também na tarde de ontem a gente teve reunião da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, com a aprovação de alguns requerimentos e debate de alguns assuntos, inclusive a situação do ensino médio aqui em Santa Catarina e a situação de algumas bolsas para os estudantes que estariam sendo cortadas, que deverão ser temas de audiência pública, né Marcelo? Isso, Deluana, vai ser convidado o secretário de Estado e Educação, Aristide Cimadon, para falar a respeito dessa questão das bolsas do ensino médio, um programa aprovado no ano passado aqui pela Assembleia, para estimular a permanência do estudante no ensino médio, é uma evasão muito grande nessa faixa etária e já foi noticiado pela imprensa que o projeto vai passar por modificações, houve cortes, foram detectados problemas pelo Tribunal de Contas do Estado e a deputada Luciana Carminati e os demais membros da comissão querem saber do secretário qual é a situação real a respeito dessas bolsas. Também há relatos de problemas com as bolsas do UNEDU, que é o programa responsável por bolsas de ensino para o ensino superior. Isso foi trazido, inclusive, pelo deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo. Foram aprovados ainda requerimentos para a realização de audiências e seminários para discutir a situação do ensino médio e também a infraestrutura das escolas. E, por fim, foi aprovado o requerimento do deputado Fernando Krelin para tratar a respeito das obras nos ginásios esportivos que estão situados em escolas mantidas pelo Estado. Logo depois dessa reunião, a nossa equipe conversou com a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a deputada Luciana Carminati. Acompanhe. As consequências no ensino médio são as mais variadas, né? Desde o aluno que tem que optar pelo trabalho, uma vez que o novo ensino médio amplia a carga horária e esse estudante, além de ir no seu turno normal, por exemplo, quem estuda de manhã e algumas tardes também para a escola, então impede ele de trabalhar. Então, além desse estudante ter que ir para o ensino noturno, o que a gente sabe que é extremamente precário, é o ensino noturno e ele vem numa onda de redução das turmas do noturno e não de ampliação, então é uma grande contradição. E, por outro lado, estudantes que possam desistir, abandonar a escola, porque não conseguem associar o estudo com o trabalho. Nos últimos dias tem vindo muitas informações para nós de que estudantes das universidades gratuitas que integram o programa, que são beneficiados com o programa Unedu, estão perdendo bolsas. muitos estudantes da medicina têm nos chegado essa informação e a Comissão de Educação aprovou, então, uma solicitação, em nome de todos os membros desta comissão, de esclarecimentos à Secretaria de Estado da Educação. Reforçando, né, que quando essas reuniões acontecerem, quando tivermos a vinda do Secretário da Educação e também essas audiências públicas envolvendo todos esses assuntos referentes à educação aqui em Santa Catarina, nós vamos divulgar as datas e os horários nas nossas redes sociais também. E é sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa que a gente fala agora, nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Olá, Delu. Oi, Marcelo. Olá a vocês que nos acompanham aí. Então, o nosso quadro Deputada na Rede de hoje vai ficar aí com a deputada Paulinha. A deputada Paulinha, ela fez uma postagem nas redes sociais dela a respeito de um projeto de lei de autoria dela, que ela propôs aí, que prevê que o Estado faça uma consulta multidisciplinar para a identificação do espectro autista em até 90 dias depois de requerido o diagnóstico. Então, um projeto aí que a deputada Paulinha propôs e ela fala aí nas redes sociais dela. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse projeto ou sobre o trabalho da deputada Paulinha, é só entrar nas redes sociais dela, deputada Paulinha. Já o nosso destaque vai ficar aí até um projeto que é recente, né? Tendo em vista os acontecimentos recentes, sobre uma enquete que a gente fez aí, de um projeto de lei que prevê a instalação de detectores de metais nas escolas. Então, um projeto que deu muito debate nas nossas redes sociais, deu muito engajamento, muito debate, e eu convido você a entrar, conhecer o projeto e deixar lá a sua opinião também, em arroba Assembleia SC. Obrigada, Lucas, por exemplo, das informações aí das redes sociais da Assembleia Legislativa. E na tarde de ontem, a gente também teve a realização aqui no Parlamento de Santa Catarina do segundo encontro estadual das Procuradorias da Mulher de Santa Catarina. Várias novas procuradorias já foram instaladas, a gente teve depoimentos de várias vereadoras falando sobre como é o trabalho dessas procuradorias e também quais as principais dificuldades enfrentadas, né, Marcelo? As procuradorias são estruturas instaladas nas câmaras municipais, a exemplo do que acontece aqui na Assembleia Legislativa, para atuar em prol da defesa dos direitos da mulher, no combate à violência contra a mulher, à violência doméstica, e também da inclusão da mulher no cenário político partidário. Houve uma troca de experiências muito interessantes durante esse seminário, que realizou esse encontro, foi realizado ontem, principalmente mostrando a ampliação dessas procuradorias. Nós não tínhamos praticamente nenhuma procuradoria nos municípios até três anos. Hoje já são 98, ou já instaladas, ou em fase de instalação. A nossa reportagem acompanhou essa reunião realizada na tarde de ontem, esse segundo encontro estadual, conversou com a vereadora Nina Santin, que está à frente da Procuradoria da Mulher em Jaraguá do Sul, também conversamos com a deputada Paulinha, que é a coordenadora da bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa, e a deputada Luciane Carminati, que é quem coordena a Procuradoria Especial da Mulher aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe. O maior desafio é realmente você conseguir trazer a Procuradoria da Mulher para dentro da Câmara de Vereadores, quando você tem a maioria homens. Nós estamos em 11 vereadores, estamos em duas mulheres, e aí você tem que trazer esse trabalho, mostrar para eles a importância da Procuradoria em nosso município. A diferença é que a Procuradoria pode estar fazendo na vida de muitas mulheres que sofrem violência. A coisa mais legal que acontece num encontro como esse, eu vou dizer, não é o que é dito, mas é o sentimento, assim, é o abraço que a gente compartilha, o olhar, as histórias que se repetem e se multiplicam, da mulher que escolhe chegar na vida pública, então, é um dia para nós simplesmente extraordinário. Nós implantamos a Procuradoria em 2021, temos pouco mais de um ano e meio, já são 98 entre as que já estão funcionando e as em tramitação, e nós queremos chegar em todos os municípios. Quem quiser mais informações sobre as Procuradorias da Mulher aqui em Santa Catarina, pode procurar também na nossa agência de notícias, que tem uma reportagem completa, www.alesc.sc.gov.br. E na manhã de hoje, a gente teve reunião da Comissão de Saúde, aqui do Parlamento, com a aprovação de vários requerimentos para a realização de uma série de audiências públicas aqui no Estado, Marcelo. Nós teremos uma audiência pública, ainda com data a ser definida, pedida pelo deputado Fernando Krelin, para tratar sobre o acesso ao tratamento médico para hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Esse evento será em Joinville, data e local ainda a ser definido. Nós também tivemos a aprovação de um requerimento para que a Assembleia faça adesão ao mês maio, conhecido como o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E por fim, a Comissão de Saúde e a Escola do Legislativo vão ser parceiras do Congresso Brasileiro e Latino-Americano sobre Oncologia Pediátrica, que será realizado aqui em Florianópolis, entre os dias 3 e 6 de maio. A gente segue divulgando então essas datas, quando elas forem definidas. E hoje é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento. Qual é a expectativa então para a tarde de hoje, Marcelo? Nós devemos ter muitas manifestações dos deputados a respeito do que aconteceu lá em Blumenau, essa tragédia em Blumenau. Inclusive, já temos manifestações de forma individuais dos deputados. A Assembleia já fez a sua manifestação, mas cada deputado em seu perfil nas redes sociais também já se manifestou. Eles devem agora trazer esses posicionamentos na sessão que começa daqui a pouco. O deputado delegado Egidio Ferrari, que é policial civil, inclusive estava lá no local onde aconteceu a tragédia, acompanhando todos os dobramentos, atendimento às vítimas, enfim, acompanhando a situação que ocorreu lá. E lembrando que a Comissão de Finanças da Assembleia iniciou a sua reunião instantes depois de ser informado, de ser divulgado para todo o Brasil, para todo o mundo, o que havia acontecido na em Blumenau. Os deputados e membros da comissão fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas, às quatro vítimas dessa tragédia em Blumenau. Lembrando que essa sessão ordinária vai ser transmitida ao vivo aqui pela TVA e também no nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Em nome da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa fica a nossa solidariedade e os nossos sentimentos a todos os familiares das vítimas. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto